Revolução de rua Revolução de rua, tá na rua pra fazer Valer a pena cada dia que tem pra viver Inspiração ou brisa, rock e roll é o que precisa Anda toda essa merda que só vem pra nos fuder Força você mesmo, sinta o preço que liberta Coração caveira é o que faz a mente aberta Se afanda pra azalar, não sente o preço e se afavora Exército de preto, nós um grito faz a rola Revolução de rua, nasce e faz o nome Deus vem com o sujo, quer se usar e consome Rock vem da rua, nasce e faz o nome Jota a mão pro alto, faz barulho e fala gang Revolução que fez história, atitude na memória Salvação de almas que compõe dias de glória Mundo paralelo, rock e roll diz a verdade Salva os irmãos contra o mundo de maldade Força você mesmo, sinta o preço que liberta Coração caveira é o que faz a mente aberta Voltaram a avisar que não somos capaz Garou com seu veneno, falado me louvorei Revolução de rua, nasce e faz o nome Deus vem com o sujo, quer se usar e consome Rock vem da rua, nasce e faz o nome Jota a mão pro alto, faz barulho e fala gang Revolução de rua, nasce e faz o nome Deus vem com o sujo, quer se usar e consome Rock vem da rua, nasce e faz o nome Jota a mão pro alto, faz barulho e fala gang Pra que rousa me lá esquina, se você solucou, tá em estrelas Revolução de rua, nós que faz o nome Deus, bico, sujo, gesso, saio e consome O rock vem da rua, nós que faz o nome Joga a mão pro ato, faz barulho e forma gang Revolução de rua, nós que faz o nome Deus, bico, sujo, gesso, saio e consome O rock vem da rua, nós que faz o nome Joga a mão pro ato, faz barulho e forma gang Again!